Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Gustavo Kalau, a gente vai falar aqui hoje sobre o exame em core ou concentration ali da grade de enterprise, que seria ali o antigo routing switching ali da Cisco, do nível professional. Para quem não sabe, a Cisco tem as suas certificações, você pode ali fazer o CCNA ou antes do CCNA o CCST, aí depois tem o CCNA e aí tem o nível professional que é o CCNP. Não existe mais o pré-requisito para fazer o CCNP, você pode simplesmente pular direto para ele e atualmente ele é composto de no mínimo dois exames. Um exame obrigatório que você precisa fazer ele, que é o Cisco Enterprise Core, que é o IG 350401 ou a sigla em core, a gente está na versão 1.1 dele. E aí você escolhe algum outro, algum concentration para fazer, dentre eles tem uma prova de roteamento chamado Enarze, enfim. E passando nesses dois exames, você tem ali o seu CCNP, que é o Cisco Certified Network Professional, do nível ali da carreira enterprise, que seria ali a antiga routing switch. Mas por que eu estou fazendo esse vídeo, se isso aqui não é tanta novidade assim, não mudou muita coisa? Na verdade não mudou nada, né? Galera, eu esqueci de, só cortando aqui esse início, que eu esqueci de falar aqui no início, eu estou colocando aqui agora, aqui dia 12 de abril vai rolar a nossa Black Friday lá, da nossa plataforma de ensino pago, né? Que a gente tem nossos cursos pagos. Então a gente está fazendo aqui um grupo do WhatsApp, para quem estiver interessado, aquele grupo silencioso, né? Onde só eu posso mandar ali as notícias. A gente vai ter uma live também para apresentar ali os nossos treinamentos no dia 12. Uma live falando dos treinamentos, falando ali sobre os descontos e tudo mais. E vai rolar alguns sorteios também nessa live. Mas fica aí 12 de abril, 12 de novembro, a nossa Black Friday aqui com descontos, galera, nunca antes vistos aqui na nossa plataforma. Já tem uns 2, 3 anos que a gente está com aqueles preços lá. Inclusive recomendo entrar lá no gustavocalal.com.br, ver os preços lá dos treinamentos, que estão aí o ano inteiro com esses preços. E para você ter uma base de comparação da Black Friday, não é uma Black Fraude, né? É uma Black Friday de verdade, com descontos ali, bem generosos em todos os planos ali que a gente tem de curso. Tranquilo? Então bora aqui, voltando aqui para a nossa continuidade aqui do vídeo de hoje. Bora lá. Desses dois exames, tiveram algumas atualizações, mas isso foi ano passado. Atualizações mínimas ali. Só que a gente tem uma notícia nova, que o pessoal lá do Instagram me mandou, e eu não vou lembrar o nome aqui, eu tentei procurar aqui no meu Instagram, mas como já passou um tempo, e o Instagram é péssimo para você achar o registro ali de quem te mandou mensagem, e a gente recebe lá bastante mensagem lá. Eu não consegui achar quem me mandou esse link, quem me falou da notícia e quem me mandou o link. E aí é o seguinte, né? O CCNP, Encore e todos os exames da Cisco, eles estão caindo agora lábis? Sempre foi assim, mas por um período eles tiraram os laboratórios, e agora, nos últimos dois anos, isso voltou. Então tem a parte de lab. E como é que funcionava? Você faz ali o exame, tem ali as questões de múltipla escolha, as questões teóricas ali. Normalmente são umas 70, 80 questões. E aí tem uns 3, 4 labzinhos lá para você fazer. Que aí abre ali no seu próprio navegador, onde você está fazendo o exame, e vai ter ali uma topologia e algumas perguntas para você responder ou aplicar alguma configuração, ou fazer algum troubleshooting de acordo com aquela topologia. Ok. Só que qual que é o problema? O problema é que você nunca sabe quando vai cair um lab ou não. Você pode ter ali, ter feito 40 questões, cai um lab. Você pode ter feito 70 questões, cai um lab, cai 3 labs em seguida, você nunca sabe quando vai cair um lab. E por que que isso é até um ponto de dificuldade do exame? É porque você não sabe realmente quanto tempo você tem para fazer aquele lab, porque ele está junto das questões. Então você não sabe quanto tempo você vai ter realmente ali disponível para fazer aquele laboratório, e o laboratório ele demanda mais tempo. E qual é a notícia então que saiu aqui? Então eu estou aqui na comunidade aqui da Cisco Learning Network, Cisco.com. E um camarada aqui que é o Rigo, só tem assim Rigo, ele é um contribuidor aqui da comunidade, ele é aqui um moderador dessa comunidade aqui, oficial da Cisco. E ele soltou uma notícia aqui que mudaram, que eles vão mudar aqui, não tem data nem nada, não sei se já mudou, que é o formato de exibição das questões. Na verdade de tempo, vai ter ali 60 minutos. A prova, o CNP em Core, ele tem 120 minutos, e se você está numa língua não nativa, no caso você está fazendo aqui no Brasil, você ganha mais 30, então são 170 minutos. Aí ele está falando aqui que agora vão ter ali 60 minutos para você fazer o lab no início, e depois 60 minutos para você fazer as questões ali de múltipla escolha. Isso não era assim, igual eu falei, era um aleatório ali durante o exame, poderia chegar no final faltando 15 minutos e cair um lab lá, você tinha 15 minutos para ele fazer. Agora, ele está falando aqui que não vai ser assim. Você vai ter 60 minutos, uma hora para fazer ali as questões de lab, podem ser 3 ali, 4 ou 5, não tem quantidade, a gente não sabe quantas serão. Na verdade, acho que não vai mudar a quantidade que cai hoje, vai ser a mesma quantidade, mas vai ter ali 60 minutos para fazer, e depois você vai ter mais 60 minutos para fazer a parte de questões teóricas ali de múltipla escolha. Isso é bom? Cara, sim, é bom que você vai ter o tempo exato ali para fazer as questões de lab. Aí me surgiram aqui algumas dúvidas. Se eu estou fazendo ali as questões de laboratório, são 60 minutos que eu tenho para fazer, e eu terminei com 30 minutos. Eu ganho mais 30 minutos para fazer as questões de múltipla escolha, então eu vou ter ali 90 minutos, que é 60 mais 30 para fazer a de múltipla escolha. Ou eu tenho que ficar lá esperando, ou não vai mudar. Eu simplesmente vou para a questão ali de múltipla escolha e vai ter uma hora para múltipla escolha. Eu vou escolher ir para a questão de múltipla escolha, eu tenho que ficar esperando. Sabe? Porque quando eu fiz o meu CCIE, a gente também tinha lá uma parte de questões de múltipla escolha, e aí é grande parte lab, mas era dividido em 3 sessões na minha época. Uma sessão de troubleshooting no início, uma questão de 4 questões teóricas no meio, e uma no final, um ambiente de configuração gigantesco. Você tinha aí 8 horas para fazer tudo. Só que se eu terminasse ali a parte de t-chute, eu não lembro se eu tinha que ficar... Eu acho que eu tinha que ficar esperando ali. Eu não ganhava esse... Não, eu acho que eu ganhava esse tempo de acréscimo no final para fazer... Tá vendo? Eu nem lembro, né? Mas não está descrito isso aqui claro, se eu vou ganhar esse tempo ou se eu não... Até notícia, assim, foi publicada aqui dia 23 de outubro, A gente está aqui no dia 28. Cara, eu não achei isso no site da própria certificação. Não está falando lá, descrevendo que vai ser assim. Só fala lá que é um exame de 120 minutos. E isso. Não fala... E tem os exames tópicos e tudo mais. Não fala que é metade vai ser para a lab e metade... Não achei isso aqui na página oficial da prova. Então, será que isso é uma notícia realmente quente e verdadeira aqui? Vai ser assim? Alguém que já fez a prova aí recentemente, por essa semana, já pegou isso? Quando que isso vai estar disponível? Não tem nada aqui, sabe? Então, só tem esse Rigo falando disso. Eu vou até procurar ele no LinkedIn aqui agora. Porque eu não vou achar, provavelmente, porque só tem o primeiro nome aqui do cara. Rigo. Não tem o cara aqui. Não consigo achar aqui no LinkedIn. Porque não tem sobrenome, então é muito difícil achar. É só o sobrenome do cara e não tem o nome completo do cara na notícia. Sabe? Isso é uma notícia realmente verdadeira. Porque está aqui na community da Cisco e o cara é moderador aqui. Está aqui desde 2009. Ou isso aqui é Lero Lero. Sabe? Então, não sei se tem alguém da Cisco que pode realmente falar isso. Eu não achei nada sem ser nessa página aqui. Que eu vou colocar o link para vocês aqui também. Então, se alguém fez o exame aqui recentemente, coloca aí nos comentários se foi feito isso. Se foi realmente dividido. Uma hora no início para fazer ali o lab. E uma hora no final para fazer ali as de múltipla escolha, né? E comenta aí se isso foi realmente verdade. Se você curtiu essa alteração ou não. Acho que vai ser válido ou não. E é isso. Isso que eu tinha para colocar aqui. Eu realmente estou bem cético com essa notícia. Eu estou esperando aí mais fontes oficiais aí. Mas fica aí o vídeo. A galera me perguntou lá. E assim, não vai ter alteração realmente nas questões do exame. De tópicos novos. De laboratórios novos. Nem nada. Só essa divisão. Que ele está falando aqui. Que 60 minutos para você fazer lab. E 60 minutos para você fazer as questões de múltipla escolha. Estão caindo 4 labs. Vão continuar caindo 4 labs. Estão caindo 3 labs. Vão continuar caindo 3 labs. A diferença que você vai ter ali. Essas uma hora para fazer. Deve ser cronamentada ali em algum lugar. E 60 minutos para fazer múltipla escolha. Então, cara. E aí que está? Se tiver 70 múltiplas escolhas. Você vai ter uma hora só para fazer? Menos de um minuto por múltipla escolha? Cara, está bem estranho isso aqui, né? Mas é isso, galera. Comentem aí o que vocês acham. Se tem alguém que fez. Nesse possível novo formato aí. Então, fica assim, galera. Não sei se foi útil esse vídeo aqui. A gente fica meio ressabiado. Como a gente diz aqui em Minas. Com essas notícias meio estranhas assim. Mas obrigado por assistir. Deixe aí o seu like. Compartilhe. Assine o canal. Deixe aí o seu comentário. Importante para a gente saber se está rolando ou não. E é isso. Até mais. Obrigado.